Olá, estudantes do sexto ano do ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de projetos na escola. Hoje nós vamos falar sobre o PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Meu nome é Josiane, sou professora da Secretaria Municipal da Educação e hoje estou aqui com o nosso convidado, o Cabo Jardel, que trabalha no PROERD. Bom dia, professor Jardel. Bom dia, prazer estar aqui com vocês e poder passar um pouquinho dos meus conhecimentos para os nossos alunos. Então nós vamos começar conversando um pouquinho sobre o PROERD. Você já ouviu falar sobre o PROERD na sua escola? Cabo Jardel, então conta um pouquinho pra gente sobre o PROERD. Então, o PROERD é um programa da Polícia Militar do Estado do Paraná. Ele surgiu nos Estados Unidos e veio para todos os estados brasileiros. Aqui no Paraná, nós temos o Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária. Esse batalhão, ele acaba juntando dois programas, que é a PEC, que são as viaturas que atuam junto à comunidade escolar no Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, e o programa do PROERD com as escolas municipais no Ensino Fundamental 1. Mas todos eles são parte do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, o BPEC, e da Polícia Militar do Estado do Paraná. Nessa primeira imagem que vocês veem aí, nós temos o brasão da Polícia Militar, juntamente com o brasão do BPEC, Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, e o nosso mascote do PROERD, que é o Daring. Na segunda imagem, nós podemos perceber ali que é o símbolo do PROERD. Mas o mais interessante dessa imagem é a tríade, escola, família e Polícia Militar. No programa do PROERD, é necessário que esses três índices, eles atuem juntos, a escola com a sua participação, a Polícia Militar na figura do policial, levando os conhecimentos, levando esses ensinamentos para a escola, e a família dando suporte nas residências, nas casas, para que eles possam, e para que os nossos estudantes estejam protegidos dos males que a droga pode trazer em suas vidas. Conta um pouquinho para nós, então, Cabo Jardel, um pouquinho sobre o histórico do PROERD. Como surgiu o PROERD? Então, foi uma parceria entre escola e a polícia lá dos Estados Unidos, mais especificamente em Los Angeles, em que uma pedagoga teve a ideia, Ruth Hitch, o nome dela, ela teve a ideia de por que não utilizar os conhecimentos dos policiais, policiais, que atuam nas ruas, que adquirem o conhecimento, nas escolas, para orientar os alunos para que eles não se envolvessem com drogas. Na época, eles falavam bastante em se envolver em gangues lá, era o contexto dos Estados Unidos naquela época. Ocorreu em 1983, lá nos Estados Unidos. Daí, com a expansão dessa ideia de parceria entre escola e polícia, ela foi ganhando, esse programa foi ganhando corpo, o nome dele lá nos Estados Unidos é DR, Drug Abuse Resistance Education, e foi ganhando corpo até que se expandiu para os 50 estados, e hoje nós temos o programa ProERD, adaptado para cada país, é claro, em 58 países. Então, aqui no Brasil, nós temos em todos os estados uma vertente do DR, América, e aqui com o nome de ProERD. Claro que para isso ocorreu uma adaptação à cultura e à estrutura das escolas aqui brasileiras. Para isso, foi criada a Câmara Técnica aqui do Brasil. Então, são representantes dos vários estados em que o ProERD atua, juntamente com os centros de treinamento aqui no Brasil, que acabam adaptando esse currículo norte-americano para as escolas brasileiras. Então, é isso que ocorre aqui. Aqui no Brasil, ele acabou vindo em 1992 para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, vieram alguns oficiais dos Estados Unidos para formar a primeira turma de instrutores ProERD no Brasil. Daí para cá, tivemos vários estados. Aqui no Paraná, foi no ano de 2000 em que o projeto piloto ocorreu na cidade de Matinhos, formando 480 estudantes no currículo do ProERD em sete escolas. Daí para cá, surgiram vários outros cursos de instrutores em que, hoje, nós já temos mais de 1 milhão e 700 mil estudantes formados pelo ProERD. Nossa! Número bastante grande, né? Que legal! Conta para nós agora, como é a estrutura do ProERD? A estrutura do ProERD dá para considerar, assim, que temos dois fundamentos, que são os conceitos preventivos e o modelo de tomar a decisão ProERD. Apesar do nome ProERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, de ter esse nome Drogas no nome do programa, ele não fala só sobre drogas. Ele tem vários outros assuntos que nós acreditamos que sejam pertinentes para estruturar os alunos para que eles tenham um bom andamento na adolescência e na vida adulta. Então, para isso, nós preparamos alguns conceitos que eles acabam estruturando, acabam reforçando ou construindo, como o Mohan, Edgar Mohan da complexidade, ele fala na questão de tecer junto. Então, esses conceitos, eles acabam tecendo junto, eles estruturam um programa para que ele se torne cada vez mais forte na mente e nos comportamentos dos nossos estudantes. Então, eu acredito, eu sou entusiasta desse programa, então eu acredito que isso reforça bastante a questão. Esses conceitos, eles variam muito, como eu falei, não é só sobre drogas. Nós falamos sobre empatia, sobre pressão dos colegas, que muitas vezes os nossos adolescentes, eles acabam sofrendo uma certa influência e muitas vezes eles não sabem como lidar com a questão da pressão, porque escolhem conviver com amigos ali que muitas vezes têm perfil um pouco mais exigente, um pouquinho mais agressivo, um pouquinho mais passivo. Então, o Proerte acaba estruturando a questão da pressão dos colegas, pressão dos amigos, para que ele tenha uma certa resistência a essa pressão, caso ele perceba que essa atitude que ele vem a tomar seja prejudicial para a vida dele. Então, isso é bem interessante. Esses conceitos preventivos, daí tem os mais variados, pressão, pressão dos colegas, resistência, empatia, a questão da comunicação, ajudar os outros, rede de ajuda, riscos e consequências. Então, tem uma série de assuntos ali, de conceitos que acabam estruturando todo esse conhecimento repassado nas nossas lições dentro do programa. E tem algo a mais na estrutura do Proerte? Sim. Nós temos, em primeiro lugar, que eu falei ali, a questão dos conceitos preventivos. E, em segundo lugar, nós temos o modelo de tomar decisão Proerte. Porque o Proerte, ele acabou percebendo que só a informação, ele não prevenia totalmente, porque precisava de uma ação em cima dessas informações. E daí surgiu o modelo de tomar decisão Proerte. Ele surgiu justamente para que os estudantes possam fazer melhores escolhas para a sua vida. E também para valorizar mais as suas escolhas, para eles terem um empoderamento do que eles escolheram. não, eu escolhi isso para mim e eu vou respeitar essa minha opinião. Esse modelo de tomar decisão, ele é um exercício sistemático de quatro passos para que ele possa chegar a essa melhor escolha. Então, esses passos são os seguintes. Defina, analise, atue e avalie. No Defina, ele vai pensar melhor sobre o problema. O que que eu quero, qual é o problema que eu quero resolver. Daí, no segundo passo, ele vai imaginar assim, quais são as possibilidades que eu tenho para resolver esse problema. Daí, ele vai verificar assim, bom, se eu escolher essa opção A, o que que tem de bom e o que que tem de ruim nessa escolha. qual que é o resultado bom e qual que é o resultado ruim se eu escolher essa opção A. Se eu escolher a opção B, o que que, qual o resultado bom, qual é a consequência boa, qual é a consequência negativa dessa opção B e C, qual é a consequência positiva e negativa de cada uma delas. Pensando assim, nos prós e nos contras de cada opção, ele vai refletir melhor sobre cada uma delas e ter uma estrutura boa para tomar a decisão. Que daí é o terceiro passo, que é o atui. O atui é quando ele decide, ele pensa assim, bom, pensando nas consequências positivas e negativas de cada opção, eu acho que a opção A é a melhor, a opção B é a melhor, a opção C e ele toma a sua decisão, a sua escolha. E aí, por último, ele pensa assim, no avalie, que é o quarto passo, ele pensa assim, será que eu fiz uma boa escolha mesmo? Por que que essa é a melhor escolha? Daí, ele chega, chegando na conclusão que ele fez essa melhor escolha, nós podemos concluir o seguinte no nosso programa, nós podemos concluir que as drogas estarão fora das melhores escolhas, elas ficarão sempre como outras escolhas, assim como comportamentos como bullying, também como ceder a pressão dos colegas, também como questões de ajudar os outros, acabam entrando como melhores opções, por isso que o PROERD não fala só sobre drogas, né, é até uma questão assim, né, que as pessoas pensam, ah, programa educacional de resistência às drogas, os alunos terão aulas sobre drogas, na verdade não, né, na verdade não precisa, a prevenção que a gente faz, ela acaba ocorrendo quando você ensina habilidades socioemocionais para que eles possam se manter longe de problemas, seja as drogas, seja a violência, seja vandalismos ou crimes, então o PROERD pensou justamente nisso, é bem fácil de entender essa questão, por exemplo, um médico, quando uma pessoa vai ao médico, ele, o médico não vai dar uma aula sobre o que é o diabetes, uma aula sobre o que é o câncer, uma aula sobre o que que é AVC, não, ele vai dar as dicas para, se a pessoa não tiver, claro, essas, esses, esse diagnóstico, né, mas ele vai dar as dicas para que ele não se torne uma pessoa com diabetes, então prevenção é justamente isso, você preparar a pessoa para que ele não entre naquele quadro, seja de dependência química, seja da pessoa que faz o bullying, tudo mais, então o modelo tomar decisão é justamente para que ele faça boas escolhas e que fique longe dos problemas. conta para nós agora, quais são os assuntos que são tratados nas lições do Pio Ed? Então, vamos lá, os assuntos são os seguintes, nós falamos sobre drogas, é claro, mas são só as principais drogas, ou melhor, as drogas que são as primeiras a serem utilizadas, que os estudantes ou as pessoas acabam iniciando seu consumo, que acabam sendo as bebidas alcoólicas, que estão muito próximos da nossa sociedade, ou então até somos incentivados a utilizar através das propagandas que existem nas emissoras de TV, rádio, enfim, então, bebidas alcoólicas que não deixam de ser uma droga, porque eles causam uma influência no comportamento, nas decisões e tudo mais, e o cigarro, que também é o primeiro contato ali que as pessoas acabam tendo sobre as drogas no caso, então, nós falamos um pouco sobre isso, mas sempre frisando a questão das consequências que essas drogas podem causar caso ele utilize, caso ele tome a decisão de utilizar, de experimentar essas drogas. Então, na nossa segunda lição nós temos esse assunto, que são as principais drogas do início da utilização. Daí nós também temos no nosso terceiro encontro da terceira lição sobre os riscos e consequências, já imaginando a questão que eles percebam qual é o risco de se tomar uma decisão que pode ser prejudicial a eles. E as consequências disso, nesse ponto, nessa lição, eles já vão refletir sobre as consequências. Bom, se eu continuar fazendo isso, se eu iniciar isso, o que vai acontecer comigo como resultado desse meu comportamento? Daí, também frisamos a questão, nessa lição 3, frisamos a questão das consequências positivas e negativas que vamos usar lá no modelo de tomar decisão. Daí, no nosso quarto encontro, nós temos sobre pressão dos colegas. Aí ele já tem uma reflexão sobre a questão dos amigos, quem ele escolhe como amigo e tudo mais. De repente, se ele está com um amigo que não respeita a opinião dele, que fica forçando ele a fazer o que o outro quer, o que o grupo quer, forçando ele, na verdade, não está respeitando a opinião. Então, o Proerde acaba incentivando que ele tome a decisão de procurar um outro grupo que respeite a opinião dele, que vivam ali, que tenham pensamentos afins. outro assunto tratado é na lição 5, que nós temos sobre situações de tensão. Essa eu acredito que seja uma aula bem importante, porque os alunos, as pessoas em geral, elas têm situações que acabam desagradando as pessoas, acabam deixando o indivíduo nervoso, ansioso, de repente, irritado. Aí, nessas situações de tensão que a pessoa está passando por isso, nervosismo, ansiedade, irritação, ele pode tomar decisões ruins, ele pode tomar decisões que acabam gerando outros problemas. Então, justamente por isso, essa aula é para que ele tome decisões positivas quando ele estiver nervoso, ansioso, irritado. Então, nas situações de tensão, simplesmente saia de uma maneira positiva. Daí, nós orientamos os alunos, os estudantes em sala de aula, assim, que está irritado. Dá aquele tempo, conta até 10, se for o caso, ele acaba abaixando a cabeça na carteira, assim, para dar aquele tempo, aquela respirada, aquela oxigenada no cérebro, assim, né? Ou então, sair do lugar. Se está irritado num grupinho de amigos, saia, se afaste, que daí vai dar esse tempo. Melhor do que permanecer ali e acabar continuando com aquela irritação, né? E tomando atitudes que sejam, que gerem outros problemas, né? Além disso, nós temos também na lição 6, sobre comunicação. comunicação também é um assunto muito importante, principalmente, não só na questão da adolescência, mas para toda a vida. Se comunicar bem acaba gerando resultados mais positivos na sua vida, né? Então, além de prevenir a questão das drogas. Por exemplo, se você, se alguém oferece um cigarro para o adolescente e o adolescente responde de uma maneira tímida, por exemplo, não, não quero. Isso acaba gerando em quem ofereceu uma vontade ou então uma chance de insistir. Não, vai, pega aí, não dá nada, coisa e tal. Daí, se ele tem esse perfil de não se expressar de uma maneira confiante, ele acaba falando, não, 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 não quero, não, não. E a pessoa vai insistindo, insistindo, até que chega o momento em que essa pessoa insegura, ela acaba, tá, daqui então. Não porque ele mudou de opinião, mas é simplesmente para que a outra pessoa pare de insistir. Então, muitas vezes, a pessoa mesmo não concordando com aquilo, ele acaba fazendo justamente porque o outro ficou insistindo, insistindo, e ele também não soube se expressar de uma maneira correta. Então, justamente por isso que a comunicação é tratada como habilidade sócio-emocional dentro do PROERC. Então, para que ele crie a confiança. Por exemplo, alguém oferece o cigarro, mesma situação, alguém oferece o cigarro, e ele acaba falando assim, não, não quero. Então, só dessa postura que ele tem ao responder, já meio que inibe a pessoa para insistir. E daí ele fica até meio acanhado, mas você não quer mesmo? Não. Acabou. Foi educado, foi seguro na sua resposta, e garantiu, se previniu ao uso do cigarro nesse caso, ou de outra bebida, ou outra droga, enfim. Então, por isso, comunicação é muito importante. Vamos lá para a aula 7. A aula 7 tem como tema a escuta ativa, porque também nós consideramos que quando você ouve mais as pessoas, quando você presta mais atenção nos outros, você acaba podendo até ajudar caso ele precise, e você acaba aprendendo mais com o conhecimento, com o que os outros têm a repassar para você. Então, você dá uma percepção melhor na questão do contato com as outras pessoas. Tá bom? Na nossa lição número 8, nós temos sobre o bullying, que é um problema frequente nas escolas, não só nas escolas, no ambiente de trabalho, que na verdade ele veio das relações. Quando você se relaciona com outras pessoas, então, acaba surgindo problemas ali, como assédio moral, no caso, para os adultos, enfim. Então, o bullying acaba sendo muito importante e não poderia ficar de fora dos ensinamentos que o Proerde nos traz. Mas, a questão do bullying, do Proerde, ele é incentivado que o personagem, nós colocamos ali como vários personagens, tem o agressor, que é quem faz o bullying, tem a vítima, que é quem recebe o bullying, tem também o espectador ou testemunha, que é aquela pessoa que está observando. Aí, nessa questão da testemunha, nós temos uma atenção especial no Proerde, que é para que o nosso estudante que esteja assistindo ao bullying, para que ele tome uma posição, para que ele venha a proteger a vítima ou venha a relatar o que está acontecendo em sala de aula, no pátio da escola, para alguém que venha resolver, o pedagogo, seja o inspetor de pátio, seja a direção, então, ele relatando isso, ele está tomando uma atitude positiva frente a esse problema que o bullying acaba gerando, então, acaba protegendo. O bullying, ele é muitas vezes, muitas vezes, não, sempre, ele ocorre com as pessoas que ela tem diminuída, a vítima, ela tem diminuída a capacidade de reação, então, muitas vezes, ela é pessoa com o perfil um pouco mais retraído, então, necessita que a testemunha tenha esse comportamento, e daí, junto com o modelo de uma decisão, com tomar boas decisões, essa incentiva que a testemunha relate o problema para que aquele ambiente fique livre da questão do bullying, e todos os problemas que ele pode gerar. Daí, nós temos também, na aula 9, nós temos sobre ajudar os outros, porque, mas, continuando, todos os assuntos são entrelaçados ali, ajudar os outros é essencial na nossa sociedade, ultimamente, a sociedade acaba sendo muito individualista, então, esse ensinar os alunos a perceber que os outros precisam da sua ajuda é essencial para o programa, para a sociedade, enfim, então, ajudar os outros acaba sendo o assunto da aula 9. Então, e para encerrar o nosso programa do ProERD, nós temos o assunto da aula 10, que é rede de ajuda. Também, além da aula 9, que é sobre ajudar os outros, é essencial que o aluno possa perceber que, caso ele esteja em situações de risco, tenha problemas, existem várias pessoas à sua volta que ele pode recorrer para pedir ajuda. Então, nessa aula, nós temos até um desenhinho lá que ele acaba estruturando. É um círculo em que ele coloca o nome no centro e em volta vários outros círculos que ele coloca, por exemplo, os lugares onde ele frequenta. Então, por exemplo, nesse exercício, se ele frequenta, por exemplo, grupo de jovens da igreja, ele precisa pensar em alguém naquele local que, caso ele esteja em apuros, ele esteja com problemas, quem ele vai buscar ajuda naquele local. Ah, se ele está numa escolinha de futebol, por exemplo, naquele local, quem? Na escola, quem ele confia para contar sobre o seu problema, para pedir ajuda. Em casa, na igreja, seja na escola, karatê, todos os escoteiros, de repente, tem pessoas que são estudantes que acabam frequentando esses lugares e ele precisa ter uma pessoa referência que, caso ele precise de ajuda, ele recorra a essa pessoa para lhe ajudar. isso serve para que ele não chegue naquele ponto assim, ah, eu tenho um problema, ah, eu não tenho o que fazer, ninguém me ajuda, sabe? Então, que ele reconheça que existem pessoas nesses lugares que podem ajudar naquele momento de dificuldade dele. Então, eu acho importantíssimo também, porque, como eu disse, uma sociedade do indivíduo, então, perceber que há um grupo ali, fortalece para resolver certos problemas e enfrentar certas dificuldades no ambiente em que ele está frequentando. E tem mais alguma coisa que você gostaria de contar sobre o ProERD para nós? Sim, nós temos várias coisas, inclusive. Aqui eu trouxe o livro do estudante do ProERD. Então, esse é o material em que o estudante acaba acompanhando. Então, tem várias lições, todas as nossas lições, vários exercícios de tomada e decisão, nós temos também os conceitos aqui, tudo que foi falado até aqui consta aqui para que os nossos estudantes possam acompanhar todo o nosso programa. Temos também um mascote do ProERD. Então, ele surgiu lá nos Estados Unidos, como o DERD, e em homenagem ao programa original que é o DERD, o nosso mascote ficou como o DARI. Então, o DARI, ele é um mascote, ele é a figura de um leão que ele foi escolhido justamente pela força, pela questão de valorização das decisões. Não, por exemplo, o estudante acaba, não, eu escolho isso para mim. Então, esse empoderamento nas suas escolhas faz com que ele ficará protegido contra a influência de outras pessoas que podem gerar certos problemas no decorrer da vida, no decorrer das nossas decisões. Então, eu acho importantíssimo. E essa figura ele acaba acompanhando os policiais nas formaturas, nas ações em que o PROERD, que os policiais acabam desempenhando nas comunidades, nas escolas, nas formaturas, enfim. E conta para nós como que acontece o encerramento do PROERD. Ah, certo. Então, após esses dez encontros que já falamos aqui, nós temos a nossa formatura. As formaturas é o encerramento, é o coroamento dos encontros ali. Então, os alunos acabam se reunindo, algumas vezes são várias escolas que se reúnem no ginásio, por exemplo, com a foto que é apresentada ali à frente, ou é feito nas escolas mesmo, que daí são só os indivíduos, só os estudantes daquela escola que acabam se formando. Então, com menos pessoas, no caso. Precisamos ressaltar aqui que essa foto é antes da ocorrência do Covid-19, da nossa pandemia, então, acredito que seja a formatura de Curitiba de 2019, então, nós tivemos lá mais de duas mil pessoas, foi uma festa muito bonita que tivemos aí em Curitiba e nos nossos estudantes. E dentro da formatura também, nós temos a questão dos certificados. Os certificados que os estudantes recebem, muitas vezes, eles, eu até vou fazer um relato aqui, que às vezes encontro com ex-alunos meus, que falam assim, ah, policial, eu ainda tenho meu certificado, ah, eu coloquei num quadro, tá lá no meu quarto, nossa, isso enche de orgulho o policial, sabe? Então, nessa formatura, tem a entrega dos certificados, né, que acaba sendo a formalização do programa, é o que eles levam pra casa, é o que eles vão lembrar na vida adolescente, na vida adulta, eles acabam lembrando, ah, mas meu policial do PROERG foi foi o Jardel, por exemplo, né, então é muito gratificante para o policial também em receber esses relatos. Daí, na foto seguinte, nós temos também a entrega de certificados pros professores, porque não poderíamos esquecer de ressaltar que é muito importante a presença do professor em sala de aula para nós policiais. Então, quando nós entramos em sala, né, o apoio, o suporte que os professores dão para o programa é muito importante. Então, eles estão em sala de aula, eles estão contribuindo, né, eles já deixam o materialzinho ali preparado para os policiais, né, muitas vezes eles já distribuem ali os livros do estudante, então é uma colaboração assim, muito grande e obrigado professores, obrigado. Além disso, na nossa formatura, nós temos também o nosso compromisso proerte, em que os estudantes, eles se comprometem a permanecer tomando boas decisões para a sua vida, né, permanecer longe das drogas, né, permanecer ajudando os outros, permanecer nesse hall de proteção e além disso ainda, né, ajudando os outros, repassando esses conhecimentos, porque muitas vezes, nem todos os estudantes, eles conseguem ter o proerte, né, são poucos policiais que acabam atuando, né, nós temos toda uma formalização ali, os cursos dos instrutores, né, de instrutores para que eles possam atuar em sala de aula, né, não é simplesmente pegar um policial, né, ah, tá aqui a pochila, ah, vai lá e dá essa aula, né, então nós precisamos preparar o policial para que ele possa atuar no ambiente escolar, né, tem todo um, entre as ruas, né, atuação dos policiais nas ruas e atuação do policial em sala de aula, então, fazer essa transformação, né, ou evolução, ou, enfim, requer um certo tempo, um certo empenho para o policial, então, ele, esse compromisso proérdico, retomando ali, esse compromisso proérdico, é muito importante que o estudante vai se comprometer em agir da forma que um proerdiano, né, como nós chamamos, atua. E agora a gente vai passar o vídeo que vai mostrar esse compromisso proérdico, o que a gente vai ver nesse vídeo aí. Então, teremos o compromisso mesmo, né, as palavras que são repetidas ali pelos estudantes. Eu, aluno, promete, prometo a mim mesmo, aos meus pais, aos meus professores, e além do proérdico, vocês têm algumas outras ações que podem contar pra gente e que vocês desenvolvem? sim. Além das aulas, né, propriamente ditas, além das ações lá como palestras, né, eu também já fiz várias palestras em empresas, né, o ensino médio também, já ouvi um pouquinho das minhas palavras preventivas, enfim, nós também temos algumas ações individuais de alguns policiais, por exemplo, nós temos uma banda de música, uma não, duas aqui no estado do Paraná, né, que acabam tocando, né, músicas nas nossas formaturas, né, temos um programa também de pop prevenção em que essa banda, ela acaba, entre as músicas tocadas ali, ela acaba retomando uma reflexão sobre a música, sabe, então nos intervalos entre uma música e outra nós temos uma palavra ali que acaba causando essa reflexão, então esse é para os alunos maiores, ensino médio, enfim, além dessa banda nós também temos alguns policiais que desempenham algumas funções, algumas habilidades que eles têm, né, ou fora do proético, que ele acaba agregando, né, e acaba se destacando de certa forma ali. Nós temos, por exemplo, pintura de rosto, né, que em alguns eventos eu mesmo acabo fazendo, né, junto com outras, outros policiais ali, né, pintando o rosto da criança, uma interação muito bonita, muito gostosa da minha parte, né, em estar ali pintando, ali interagindo com as crianças, nossa, o sorrisinho delas, né, quando eu faço o meu desenho ali, pinto, coloco o espelho na frente dela, nossa, o sorriso vem na hora, assim, isso é maravilhoso, é muito gratificante para mim essa atuação. Além disso, também temos alguns policiais que fazem ações, por exemplo, envolvendo comunidades e habilidade de palhaçaria, por exemplo, artes circenses também, então isso aí acaba ajudando bastante. Temos aqui o palhaço Azedo, né, que é um policial militar do ProERD, inclusive, temos o palhaço Ziza também, então eles, em certo momento, eles se transformam e acabam interagindo com as pessoas ali. Então é muito para nós que atuamos tanto no ProERD como em outras ações ali com a comunidade, então isso é muito bom, é muito gratificante mesmo para o policial. Então vamos assistir um pouquinho desse trabalho que é diferente que eles desenvolvem, vamos assistir lá no vídeo, gente? um beijo. 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 E agora, nesse slide, vocês podem verificar, são os quatro ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que nós temos nessa parceria com o ProERD, que é três, saúde e bem-estar, quatro, educação de qualidade, doze, consumo e produção responsáveis e dezesseis, paz, justiça e instituições eficazes. E agora, Cabo Jardel, deixa uma mensagem final para os nossos estudantes que assistiram essa aula, com tantos conteúdos, tanta coisa interessante, faça uma mensagem para eles. Pois é, estudantes, após essa aula, após apresentar para vocês sobre o ProERD, eu tenho algumas dicas. Vocês, estudantes, vocês devem valorizar mais as escolhas de vocês, valorizar mais a opinião de vocês. Então, sempre falem para os outros o que você pensa, o que você acredita que é certo, o que você acha que seria o correto a se fazer em cada situação, para que os outros possam primeiro saber o que você pensa e depois respeitar a sua opinião. ou contrapor, né? Ah, mas eu acredito que seja diferente. Mas é assim que nós construímos uma prevenção, que nós construímos o nosso conhecimento. Então, sempre falem a sua opinião, sempre comentem com os outros. Ah, mas eu acho diferente. Ah, eu não acredito nisso. Isso faz com que você até seja mais respeitado no seu grupo. E, em segundo lugar, segunda dica, não faça o que você acredita que é errado, só para agradar os outros. Não faça. Ou então, contraponha. Fala assim, não, eu acredito que não é assim. Fale que você estará se protegendo de grande parte dos problemas que vão surgir tanto na adolescência quanto na vida adulta. E lembre-se, tem escolhas que você faz no período da adolescência que vão surtir efeito por toda a vida. Por exemplo, experimentar um cigarro. Imagina se você cede a pressão do teu amigo em aceitar o primeiro cigarro. Você vai ceder uma segunda vez, fumando novamente e fumando novamente. Quando você perceber, você vai chegar um certo dia assim, nossa, mas estou com uma vontade de fumar um cigarro. Essa vontade já é o seu corpo pedindo. Então, essas são as mensagens que eu passo para vocês nesse encerramento desse vídeo. E, no mais, só tenho a agradecer, meu muito obrigado por me assistir. Então, gostaria de agradecer, Cabo Jardel, em nome da Prefeitura Municipal de Curitiba, em nome da Secretaria Municipal de Educação, a participação nessa videoaula e nessa parceria de sucesso com os nossos estudantes. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês também. Boa Vista Boa Vista Boa Vista